Quando a noite fria cair sobre mim E no deserto eu me encontrar Me ver cercado por egípcios e por faraó Sendo impedido de prosseguir Quando a noite fria, cante mais uma vez! Quando a noite fria cair sobre mim E no deserto eu me encontrar Me ver cercado por egípcios e por faraó Sendo impedido de prosseguir Eu sei... Sei que o seu fogo cairá sobre mim Sei que o seu fogo cairá sobre mim E me levará, cante! E me levará em te confiar E me levará em te confiar Então eu direi... Então eu direi... Abra-se no mar E eu passarei... Pulado e dançando em sua presença Então eu direi... Então eu direi... Abra-se no mar E me levará em te confiar E eu passarei... Pulado e dançando em sua presença Quando a noite fria, cante! Quando a noite fria cair sobre mim E no deserto... E no deserto eu me encontrar Me ver cercado Me ver cercado por egípcios e por faraó Sendo impedido Sendo impedido de prosseguir Eu sei... Sei que o seu fogo cairá sobre mim Sei que o seu fogo cairá sobre mim E me levará... E me levará em te confiar E me levará em te confiar Então eu direi... Então eu direi... Abra-se no mar E eu passarei... Pulado e dançando em sua presença Então eu direi... Oh, oh, oh... Abra-se no mar E eu passarei... Pulado e dançando em sua presença Tira o pé do chão! Por isso eu pulo, 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 pulo Na presença do rei Dança aí! Por isso eu danço, 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 danço Na presença do rei Um prazo de jubilar Por isso eu pulo, 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 pulo Na presença do rei Por isso eu pulo, 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 pulo Na presença do rei Então eu direi... Vem cima, vai! Pulado e dançando em seu mar E eu passarei... Pulado e dançando em sua presença A igreja bateria, então... Então eu direi... Pulado e dançando em sua presença Pulado e dançando em sua presença A igreja bateria, então... Pulado e dançando em sua presença Por isso eu pulo, 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 pulo Na presença do rei Por isso eu pulo, 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 pulo Na presença do rei Por isso eu pulo, 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 pulo Por isso eu pulo, 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 pulo Na presença do rei Por isso eu pulo, 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 pulo Por isso eu danço, 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 danço na presença do rei O prago te jubilou Vivo, 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 vivo na presença do rei